Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um vídeo que vai ficar devendo, devendo em qualidade, eu não conseguirei falar disso aqui decentemente. É Evangelion, os filmes. É um vídeo do fórum do anime e também um vídeo pessoal. É do fórum do anime porque eles resolveram ver toda a franquia dos quatro filmes. Um vídeo pessoal porque Evangelion é um dos meus primeiros animes, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos. Uma fase que eu sincronizei perfeitamente com a obra, de maneira psicológica mesmo, de maneira sensitiva, minha sensibilidade. Realmente Evangelion foi um dos meus animes que mais impactou na minha vida. É realmente uma referência. Foi o meu anime preferido por anos, até Gostinho de Shell chegar. E ainda é um dos animes muito queridos por mim. Entretanto, eu vi ele quando era pirralho e eu não entendi nada. Quer dizer, entendi e não entendi ao mesmo tempo porque eu não tinha, eu não conseguia, quando você tem a decifrar, eu não conseguia decodificar o anime. O que é normal, aliás, muita gente não conseguia decodificar Evangelion. Porque Evangelion não é uma coisa fácil de entender. Primeiro, e é uma coisa que eu concordo com o Muragami, um grande fã também, entre outros fãs que eu conheço. Evangelion é espontâneo. Ele é uma obra com roteiro desenvolvido no calor do momento. Ele é uma expressão emocional passional do ano, do ideakiano. Ele é centrado profundamente na psicologia do ano, tentando criar isso em um enredo que é tanto quanto é mal elaborado em certo sentido. E muito bem elaborado em outro sentido. Não que tenha pontas soltas, porque eu não vou analisar... Tem pontas soltas, é claro. Mas eu não vou analisar passo a passo o Evangelion. O que eu quero fazer aqui é um comentário. Um comentário, um pouco de entendimento do primeiro filme. Sobre o primeiro filme, novo primeiro filme, né? O Rebuild do Rebuild, eu posso dizer assim. Que é o... Evangelion 1.0 You Are Not Alone You Are Not Alone É esse filme que eu tô comentando. Depois eu vou comentar o 2, 3 e 4. O 4 eu não vi ainda, eu vou ver agora. Se é positivo. O 1, 2 e 3 eu já tinha visto. Quanto ao 1 e o 2, eu gostei muito. Eu revi a série também há um tempo ali, uns 4, 5 anos. Eu não me lembro mais. Eu entendi a série, eu li o mangá. Eu não lembro a explicação complexa da Cilly e da Nerve. Eu consigo explicar as motivações psicológicas. Mas eu não consigo explicar dos personagens. Dos Gen, da Misato, dos personagens. Mas eu não consigo explicar a trama dos impactos. Eu sempre tive muita dificuldade em entender a trama da Lilith com Adão. Do porquê os humanos são o fruto da sabedoria. E o Adão é o fruto da vida. E a Lilith é o fruto da sabedoria. Qual é a treta ali para que os humanos sejam inimigos de Deus? Ou das entidades divinas? E quem é essa entidade divina? Porque não é um Deus cristão. É uma entidade divina da criação. É uma espécie de instinto... Instinto vital. Pode dizer assim. Então, mas qual a pegada do Evangelion? Começando do filme, falando do filme. Nesse caso, o You Are Not Alone. É você entender a perspectiva do protagonista, que é o Shinji Ikari. Um adolescente de 14 anos, abandonado pelo pai. Sem uma mãe. Sem uma mãe. Sem a única mãe. Só tem uma, né? Sem a mãe dele, que ele é órfão da mãe. E vivendo abandonado num cenário de carência. De sofrimento. De angústia. De baixa autoestima. De baixa... Baixo afeto. Ele é uma pessoa muito frágil. Um adolescente frágil. E eu digo que eu sincronizo com o Shinji, porque eu também já fui assim. Talvez ainda seja. E muita gente é. Quando você xinga o Shinji, você nega o Shinji. Você nega a fragilidade natural do humano. E a situação do Shinji é uma situação de ele estar sendo usado como uma marionete. Na cara de pau. O pai dele chama ele pra ser o piloto do Eva. O que é o Eva? O Eva é um ser biológico. Como é que você pode dizer? É uma construção de engenharia biológica. Uma engenharia biológica baseado no corpo dos anjos. Baseado na origem dos anjos, que é Adão. Baseado é Adão. Vou passar algumas coisas pra vocês enquanto eu falo, porque vocês não se ficam muito tediados. Mas, enfim. Temos aqui o chartzinho do Marnie List. Então. Esses anjos, eles são... Os anjos, não. Os Evas, eles são construções quase ciborgues. Mas não ciborgues, porque a armadura é ciborgue. Mas o corpo é, entre aspas, orgânico. É feito da matéria biológica dos anjos. No caso do anjo primordial, que é o Adão. Que tem aqui a descrição dele na lista dos anjos. Que eu peguei pra dar uma olhada também. Você pode ver anjo por anjo. Com o Adão como primordial. Aí também vai explicar as coisas que eu não vou ler e eu não li. Eu só tô passando aqui. Eu poderia ler de novo pra... Ah, fazer um vídeo decente, falando de coisa decente. Mas não. Eu sou muito porra louca. Eu sou muito foda-se. Eu tô fazendo as coisas sem pesquisar. Porque eu sou assim. Mas voltando. Então, tem todo o esquema do Shinji ser convidado. Quase coagido pelo pai. A entrar como uma espécie de... Como posso dizer? De... Manequim. Mesmo. De preencher buraco. Pra fazer a missão de defender a humanidade. Simples assim. Salvar a humanidade. Salvar a humanidade de quem? Salvar a humanidade de si mesma. Porque ela que causou o primeiro impacto. Ela que causou o segundo impacto. O que é o primeiro e o segundo impacto? O primeiro impacto foi quando... Ah... Eu não lembro. Eu vou explicar. Eu vou explicar errado se for explicar. Eu não vou explicar, não. Mas, enfim. O segundo impacto, pelo que eu sei, foi quando quase aconteceu o apocalipse. Que foi a união de Lilith com Adão. Que geraria a extinção de toda a vida do planeta. Tornaria toda a vida a massa originária de vida. Que seria a ausência de consciência. Uma consciência coletiva. É não forma. É não identidade individual. É não identidade individual. E eu estou fazendo um monte de palavras aleatórias aqui. Estou fazendo um review bosta. Estou fazendo um review bosta. Mas o que eu lembro era isso. E aí, o que é? A vibe de Evangelho é você criar, através da corrupção de Lilith. Da corrupção, da criação. Seres que evoluem como seres humanos com consciência intelectual e consciência de sabedoria. Adquirindo o fruto proibido de Deus. Que é a sabedoria. E esse fruto proibido gera uma espécie de cópia. É um espelho divino. Porque só Deus pode ter a sabedoria plena. Só Deus pode ser aquele que é onisciente, entre aspas. Ou que possui o intelecto de compreensão da existência. Os humanos, eles são criaturas inferiores. Que por acaso, também tem esse intelecto. No caso, também tem a ver com o campo AT. Que é o campo do terror absoluto. Ou o campo da fronteira do ego. A fronteira da identidade. Que é a fronteira que separa a consciência autoconsciente e humana. Da consciência animal e, digamos, inerte. Ou pelo menos, dormente. Uma consciência dormente do mundo animal. E o que temos aqui em Evangelho? Temos novamente, voltando agora, o Shinji. Sendo um marionete pra defender a humanidade. E entrando no robô. Classicamente, entrando no robô. Entrar no robô implica em quê? Implica ele ser um servo, entre aspas, um serviçal. Uma engrenagem que faz com que os planos políticos. Os planos, digamos, mitológicos. Porque tem uma profecia que vai se concretizar. A profecia do mar morto. Os planos da Cíli. Que querem fazer uma espécie de destruir todos os anjos. Todos os emissários da divindade. Pra que ela não restabeleça a ordem da divindade. E manter o poder sobre Adão. Manter o poder sobre aquele que é o criador da existência. Que nutre a vida no sentido de energia vital. Manter o controle disso. E depois, que é o plano da Cíli, pelo que eu entendo. Desconstruir as fronteiras do ego. Fazendo uma humanidade coletiva. Que consiga ser uma espécie de inteligência. Coletiva. Não vinculada ao sofrimento do corpo. E eu acho, se eu não me engano. Que esse era o objetivo da Cíli. Eu posso estar completamente errado. E eu não estou fazendo esse vídeo aqui pra estar certo não. Estou fazendo esse vídeo aqui lembrando de cabeça. Do que eu vi de uma série há 4 anos. Depois que eu tinha visto ela de 12 anos. Que eu vi ela com 12, 11 anos. Depois eu vi ela só bem depois. Ah, eu li o mangá também, li o mangá. Eu lembro do mangá? Não lembro não. Ah, você viu os filmes do Rebidu? Eu vi o filme do Rebidu. Você entendeu o filme do Rebidu? Também não entendi. Não que eu não tenha entendido. É que eu não consegui elaborar um discurso explicando. Eu estou vendo agora o filme. E nos próximos vídeos talvez. Nos próximos filmes eu explique alguma coisa. Nesse aqui eu estou apenas dando contexto. O contexto é. Estamos aqui junto ao Shinji. Ao lado do Shinji. Entendendo o mundo da perspectiva do Shinji. Qual a perspectiva do mundo do Shinji? A perspectiva de que ele é apenas um filho bastardo. Entre aspas. Abandonado. Que foi quase sequestrado para uma cidade nova. Para lutar até a morte. A vida é a morte. Num robô chamado Eva. Como eu disse. É um clone dos anjos. Só que não tem consciência. Como é que o Eva ganha consciência? Colocando uma alma dentro dele. Como é que você coloca uma alma dentro do Eva? Spoiler. A alma do Eva no Idade de Zero. Um. É a mãe do Shinji. Num experimento para fazer ativar o anjo. Ativar o Eva. E a alma dela está lá. Porque ela desintegrou o corpo. E ficou presa no corpo do Eva. A alma do Eva Zero Dois. É a mãe da Açúcar. Que também aconteceu algo semelhante. Foi colocada uma alma dentro de um anjo. A do Zero Zero. Não tem alma. Quem controla o Zero Zero. Que é o Eva da Arei. É a própria Arei. E a Arei é o que? Ela é uma alma materializada dentro de um corpo de homúnculo. Ela não consegue controlar o Zero Zero direito. Ela é um beta. Arei é o plugue de automação dos anjos. Para você conseguir colocar almas que não tem o corpo lá. Ela é tipo um grande projeto. O projeto Arei. A Yanami. E ela é tipo isso. Pelo que eu entendo de maneira... Palavras equivocadas. De descrições e de narrativa equivocada. Explicando de maneira equivocada. Pelo que eu entendo. Arei é isso. É um protótipo de alma. É um protótipo de corpo. É meio que uma cópia física e genética da mãe do Shinji. Ele é uma cópia da mãe do Shinji. Ele é um clone da mãe do Shinji. Ou uma espécie de tentativa de replicar uma alma artificial. Uma consciência artificial dentro de um corpo copiado. No caso da mãe do Shinji. Pelo que eu lembro. Tá meio bagunçado. Tá. Mas é isso que eu lembro. Então. Então. E o Zero Zero. Que é a unidade da Arei. Ele é um anjo bugado. Muito bugado. Fora de controle. Dificílimo de sincronizar. Dificílimo de fazer a missão junto a ele. Então. É muito interessante ver a Arei. Como piloto. Porque ela é um piloto feito para ser piloto. Ela é um projeto. Ela é um ser humano artificial. Ela é um ser artificial. Todas elas. Todos os clones. Porque ela morre várias vezes. E aí é substituir por um clone novo. Ela é tipo uma linha de produção de clones que nem Star Wars. É mais ou menos essa ideia. Tem todo o projeto ali da Arei. Então. Tem esse ponto. Aí. Tem o Shinji. Caino de gaiato. De paraquedas. Nesse universo. Tem a Misato. Que é uma personagem que eu amo. Adoro a Misato. Adoro a Arei também. É a minha personagem preferida feminina. Sempre foi a Arei. Eu sou um fanboy da Arei. Eu gosto da Suka também. Mas eu gosto. Sempre foi a Arei. A Arei é assim. Ah. Menina frágil. Melancólica. É. Meio fria. Eu sempre gostei desse estilo. É. E ainda gosto. Na verdade. E voltando. E. Então. Aí tem esse esquema do Shinji ser jogado para lutar contra os anjos. No caso. Ele luta contra três anjos aqui. Eu passei inteiro. Aqui para vocês. Para vocês lerem. Ele luta contra o terceiro. O quarto. E o quinto. O terceiro. Ele entra em Berserker. Como vocês veem no anime. Que é quando ele perde a consciência. E a mãe do Shinji. Modo. Animalesco. Destrutivo. Caçador. Entre aspas. Genocida. rebenta com o anjo. É o terceiro. Que é o Sashiel. O anjo que leva uma porrada. E se autodestrói. Ele se autodestrói. Em cima. Do Eva 01. E a areia. Ela quase pilotou o Eva 01. Porque o Shinji estava. Perdido ali. Não conseguia. Se entender a situação. E a areia. Estava toda arrebentada. Mas aí ele acabou pilotando. O segundo anjo. É o Sashiel. Como vocês podem ver aqui. Que é aquele das tentáculos. De plasma. Tentáculos de plasma. Foi uma derrota dele. Foi muito estranha a derrota dele. Porque foi muita sorte do Shinji ganhar dele. Foi uma luta bem de... Assim. Estranha. Não foi uma luta grandiosa. E o Sashiel não é muito forte. Em apelidades. Ele é uma massa voadora. Com tentáculos de plasma. Só isso que ele é. Já o terceiro anjo. E esse é tenso. Isso é lindo no anime. O anime não é ruim. O filme não é ruim. Eu não falei do filme ainda. Mas tem o Ramiel. Já falo do filme. O Ramiel é o anjo... Quadrilátero? Como é que é o nome aqui? Ele é um octaedro. Ele é um octaedro. Mouse aí. Ele é um octaedro. A versão dele no filme é sensacional. Muito melhor que a do anime. O que fizeram no Charakter Design do Ramiel. Mano do céu, cara. Foi lindo. O Ramiel, assim, evoluiu pra muito. Esse anjo aqui tá foda. E ele é o anjo que faz uma broca e começa a furar pra tentar entrar em contato com Adão. Pra fazer a reconexão com a criação. Adão ou Lilith? Lilith. Na verdade é Lilith que tá no subterrâneo da Nerve. Lilith. Ele quer ir atrás da Lilith. Que é a mãe da sabedoria. A mãe da existência. Adão tá com, se não me engano, com Gendo e Kari. O Adão. Voltando. Então tem toda essa trama dos Shinji caindo de paraquedas nesse universo pós-apocalipse. Entre aspas, de distópico. Onde a humanidade já foi varrida da existência. Aproveitava as minhas imagens aqui também. Foi varrida da existência. A humanidade está com 20% da população. Porque a segunda impacta genocidou geral. Genocidou muita gente. Eles estão aqui tentando evitar o apocalipse final. A Nerve, em geral, o projeto dela é vinculado ao Gendo e Kari. As ambições e interesses pessoais e particulares dele. Os interesses particulares do Gendo e Kari é reviver a esposa. Ponto final. É reviver ou fazer uma forçação de barra ali. Pra que a humanidade traga as almas do além ou algo do gênero. Ele simplesmente tem objetivos pessoais. Os objetivos da Sili, como eu falei antes. É unificar a humanidade num ente divino. É atingir a divindade. É ser Deus. É atingir a consciência imaterial. A consciência na alma. Fora do corpo. Teoricamente, o que eu percebo da Sili era isso. O Shinji tem o objetivo apenas de ser um adolescente. Perdido. Abandonado. Solitário. Sim. Extremamente covarde. Extremamente frágil. Todo cheio de conflitos. O conflito do Porkspin. De não poder se aproximar das pessoas esperando se machucar. E não querer machucar as pessoas também ao redor. E ter que se manter à distância. E com frio. E isolado. A Arei, nessa primeira parte, ela é apenas um homúnculo, pode-se dizer, fiel a Jendekari. Muito fiel a Jendekari. Que está ali vinculada grandemente ao afeto que o Jendekari dá pra ela. Porque ele é como um pai pra ela. Como um pai mesmo. Literalmente como um pai. E ela ganha personalidade. Ela ganha complexidade no decorrer da evolução dela como personagem. Conforme ela vai maturando. Ela não tem 14 anos de idade. Ela não foi criada em 14 anos. A Arei ela tem, eu acho. Ela é que nem os clones de Star Wars. O conhecimento dela é acelerado. É acelerado. Eu tenho quase certeza disso. Ela é simplesmente um objeto descartável. E ela se enxerga como uma engrenagem. Ela se sente como uma engrenagem. Ela age como uma engrenagem. Ela é uma boneca. Ela age como um ser artificial. Inicialmente. Depois ela começa a criar a humanidade. E criar sentimentos complexos. Por causa do Shinji. E por causa das outras pessoas com quem ela interage. Incluindo Asuka. Incluindo a Amisato. Também um pouco da Mari. E enfim. As crianças em geral. O Shinji com certeza. Então a Arei ela tem muitas facetas. Eu adoro a Arei. Ela é um dos meus personagens preferidos sempre. Eu realmente gosto muito dela. Mesmo ela sendo tudo aquilo que ela é. Uma boneca né. Um ser completamente descartável. Entre aspas. O Shinji. Eu compreendo ele de coração. Compreendo muito o Shinji. Eu respeito demais o Shinji. O Gendikari. É uma pessoa ardilosa. Muito ardilosa. Cínica até certo ponto. O Fuyutsuki. Que é o subcomandante dele. Eu adoro o Fuyutsuki também. A Amisato. É carismática demais. Tem toda uma trama de por que ela é o que ela é. A perda do pai dela. A perda da família dela. A cicatriz emocional. Que não é tão elaborada nos filmes né. Porque é uma espécie de zip né. Uma compilação da série. Esse primeiro filme. Ele compila. Eu não sei quantos episódios do anime. Mas é realmente um filme de remake. É quase um remake. Não chega a ser reboot. Mas é quase um remake de Evangelho. Evangelho. Essa quadrilogia. Tem essa peculiaridade. Que ele é tanto um remake quanto um reboot. Ele é remake no filme 1. Ele é remake até metade do filme 2. Depois ele é um reboot do filme 2. Da história. E depois ele é um final alternativo. Ele é um spin-off. O terceiro e o quarto filme é um spin-off de Evangelho. Com fim alternativo. E esse spin-off de Evangelho é uma história nova. Eu não sei o fim. Porque eu não vi o quarto filme. Dizem que ele é interessante. Eu espero que seja bom. Eu não sou hater de Evangelho. Eu não acho esse remake, reboot, spin-off ruim. Eu acho interessante o Hideaki Anno. Fazer de novo isso. E fazer outros fins. Porque ele foi muito criticado pelo fim do anime de TV. Da série dos 26 episódios. Ele também fez um rebuild. Que é o fim dos filmes. O rebuild daquele filme que teve de uma hora e pouco. Uma hora e meia. Com um fim. Ou digamos 2.0 de Evangelho. Que particularmente eu gosto também. Eu gosto dos dois fins. E eu acho que os dois fins se complementam razoavelmente. Só que o fim do rebuild é um fim de rancor. É um fim de raiva dos fãs. Que agrediram ele horrores. Ficaram putaços com o fim de Evangelho. O fim original de Evangelho. É um fim de catarse. É um fim de reconstrução psicológica. É um filme. É uma série que vai muito mais para a psique humana. E para o entendimento da alma humana. E não para ação. E para desfechos mirabolantes. De shonen de batalha. Ele não é Gundam. Embora Gundam também seja muito psicológico. Gundam é muito legal também. Enfim. Aí esse filme do rebuild. De novo. Outro rebuild. Ele é uma retomada. Traumática. De uma coisa que o Hideo Akeano nunca abandonou. O Hideo Akeano. Ele nunca conseguiu se desvincular de Evangelho. Tanto no sentido financeiro. No sentido de um negócio ser uma franquia. Quanto no sentido psicológico. De resolução de conflito. Ele nunca resolveu o Evangelho. Ele ficou com o Evangelho no coração dele. Eu suponho isso. Esse aqui é o anjo das mãos de plasma. Não tinha coisa dele. Enfim. Então esse desfecho novo. Essa rebuild. Reconstrução de Evangelho. Está aqui fazendo o que? Está aqui buscando ter um desfecho diferenciado. Que eu não sei qual é ainda. Mas nesse primeiro filme. E é o ponto central. Depois eu falo nos outros vídeos. Sobre os outros filmes que eu vou ver ainda. Paliativamente junto com o fora do anime. Só vendo. Eu não comento nada lá. Mas eu vejo junto. Então esse primeiro filme. Ele é um remake. Do ano da série anime. Completamente remodelada. Refeita. Reestetizada. Muito bem feito. Tanto na perspectiva narrativa. Quanto na perspectiva de trilha sonora. Que é fenomenal. Aliás. A engine desse filme. É linda. É o Tadahikaru. Tem que ver a letra. A letra faz muito sentido. Ela engrandece demais. A compreensão da perspectiva. Do que é o Shinjikari. Na trama. Ela é uma letra muito boa da música. E a música também é boa. Porque a rotada é uma puta de uma cantora. Mas. Esse filme é que ele é um puta de um anime. Esteticamente falando. Direção também. Tá muito boa. Essa primeira filme. A direção dele é bem redonda. É um filme respeitável. Ele consegue contar a história. E ao mesmo tempo. Reduzir o conteúdo da história. Fazer a espinha dorsal do negócio. Fazer girar o anime. Perfeitamente. Explica a trama do Shinji. Contextualiza a trama do Shinji. Consegue apresentar bem a Misato. Apresenta bem também a Arei. Em certo sentido. Apresenta o Gendo e o Ikari. Que é o central. Mantém ali o suspense. Apresenta até o Kaoru. Num esquema lá. De que ele é um anjo. O Kaoru é um anjo. Spoiler aqui. Vocês não sabem. O Kaoru é o último anjo. Eu não lembro qual o número dele. Décimo alguma coisa. E. Ele vem da lua. E isso tem um esquema também a ver com a longa. Eu não lembro certo os esquemas. Do porquê ele vem da lua. Eu realmente. Estou bem apagado em evangelho. Moragami. Se vê esse vídeo. Por favor. Me explica depois essas coisas. Beleza. Moragami é fã. Que sabe de conteúdo literal. Se ele deve ter decorado. O Moragami aliás. É hater do Rebuild. Eu não sou hater do Rebuild. Porque eu não vejo isso aqui. Como uma espécie de. Tentativa de copiar e colar. A série original. Eu vejo isso aqui. Como uma experimentação. Da alma do Hedeakiano. E o primeiro filme é bom como filme. E eu realmente respeito. Bastante esse filme. Respeito mesmo. Vou cortar as coisas aqui. Respeito de verdade o filme do Evangelion. Esse Rebuild. O primeiro e o segundo. Eu adoro o segundo filme. Eu gostei muito do segundo filme. Eu vendo agora o primeiro filme de novo. Eu gostei de novo do primeiro filme. É um filme que consegue. De fato. Passar a mensagem. Transmitir a essência do negócio. Principalmente da perspectiva do Shinji. Que é a perspectiva. Fundamental. Fenomenal. Fundamental de Evangelion. É a perspectiva. Do conflito humano. Inserido dentro da catástrofe. Inserido dentro do abandono. Ponto final. Aí tem o conflito. Que é o plot em si do negócio. Que é o Apocalipse. Que é outra história. E vamos desdobrar nos outros vídeos. Falei bastante. Me perdi bastante. Enrolei bastante. Mas isso é Evangelion. E isso sou eu. E eu sou fã de Evangelion. Não sou fanboy. Mas é um anime muito particularmente marcante. Muito particularmente importante. Para mim. Sim. Realmente. É um dos animes que me introduziram ao mundo otaku. Eu sou otaku. Por causa de Evangelion. Acho que outros animes. Como Haukoshou também. Mas Evangelion é central também. Então. Falei um pouco das coisas. Eu acho que é um ótimo filme em todos os sentidos. Você filme primeiro. Não vejo ele como um filme ruim. Não vejo ele como um remake ruim. Ou como uma espécie de retomada. Ou reconstituição dos eventos ruim. Eu acho ele bem competente. Em todos os sentidos. Principalmente no destaque da cena final ali. Do conflito final contra o Ramiel. Lindo aquilo. Tá lindo aquilo. A batalha contra o Ramiel tá linda. E a construção do personagem Shinji. No decorrer do filme. Tá ótima. Também tá muito boa. Não tá igual o anime. Que é mais tempo. É mais parçado. O mangá acho que também desenvolve melhor. O roteiro é melhor no mangá. Eu acho. Talvez no mangá seja melhor do que no anime. O roteiro. Que é a parte expressiva. Sentimental do negócio. Que é a parte da linguagem escrita. Das coisas mesmo. Não na. A fala. Enfim. Essas coisas. Eu acho que talvez seja melhor no mangá. Mas eu não tenho certeza. Porque faz tempo que eu li o mangá. Eu tô apenas supondo aqui. Que eu fiquei bastante feliz com o mangá. E aliás. Eu li o mangá muito devagar. Assim. Cada edição. Por um tempo. Período de longo. Muito tempo. Então eu não consegui prender. Mangás quando você vê de maneira mais direta. Assim. Condensada. Parece que você prende mais informação. É a minha suposição. Tô supondo isso. Enfim. Essa review tá longa pra caralho. Eu espero que não tenha ficado puto comigo. Por falar coisas. Não estruturadas. Não. Não tem roteiro. Não ter. Concatenação. Não ter explicações detalhadas. Não ter aprofundamento. Em coisas muito importantes. Evangelho não é simples. Mas também não é complicado. Ele é apenas. É um quebra-cabeça. Você tem apenas que juntar as peças. E você tem que ir depender do fandom. Porque o fandom faz a interpretação. Eu não li o fandom. Então eu sou apenas leigo. Bem leigo. E eu não lembro das coisas que eu vi da segunda vez que eu vi o anime. E eu não reconstruí as tramas de fundo. De evangelho na minha cabeça. Pra falar do vídeo. Como eu vi um filme que é a apresentação. Que é o filme 1. Que é a introdução do cenário. Ele não tem essas informações. Tem ali a conexão do Shinji com o novo mundo dele. Com o mundo do pai dele. Os rancores. A conexão dele com a Misato. Que é uma bela amizade. E um afeto muito bonito. A conexão e o desenvolvimento da relação dele com Arei. Que é incrível. E eu adoro o desenvolvimento dele com Arei. Eu acho o segundo filme fantástico. Por causa do desfecho. Mas eu vou falar no segundo filme. Porque o desfecho do segundo filme é lindo. Lindíssimo. Lindíssimo. E o terceiro. É o filme Porra Louca. Que sai da curva. E o quarto. Eu não sei. Mas eu quero rever o terceiro. Pra ver se ele é realmente Porra Louca vazio. Ou é Porra Louca interessante. Porque é o filme que realmente sai do eixo. Pode ser assim. Eu quero entender o terceiro filme. O terceiro filme foi feito com uma psicologia do Hedekiano. Muito fora da curva também. O Hedekiano não estava bem. Ele fez o terceiro filme de maneira muito... Eu não sei qual a influência que ele tem. Mas ele está afobado ali. Ele se afobou. Já o primeiro e o segundo é tiro certo. Porque é só remake. É reorganização. É nostalgia. É uma espécie de fanservice. Que é o que a última frase do filme fala. Service, service. Está fazendo fanservice. E eu não entendo a ideia inicial do Hedekiano nisso. Se ele queria apenas fazer um remake. Ou o rebuild tinha já um projeto de reconfigurar o fim de Evangelho de novo. Como um spin-off. Não sei qual era o projeto original. Mas eu acho que era de fato um rebuild para reconstruir com um fim alternativo. Com certeza. E eu não sei o porquê que eles fez isso. Mas acho válido. Bem válido. Eu acho que se você quer reescrever a sua obra. Total liberdade. E os fãs que se virem para não terem esse rancor com obras que não são a mesma copiar colar da anterior. Entendeu? Que fã é terrível, né? Igual os fãs de Dimon 2020 e agora que estão putos. Porque o reboot do Dimon não é igual. Não é uma copiar colado de 2000 e sei lá quanto. 90 alguma coisa. Ou 2000 alguma coisa. Que é o primeiro Dimon. E o Dimon de 2020 é equivalente ao primeiro. Talvez até um pouco melhor. Porque eu estou vendo o primeiro aqui. Estou vendo que o primeiro tem muita falha. E muita coisa no plot, no enredo. Que o segundo conserta. Mas esse é outro vídeo que eu tenho que fazer. Então acabo por aqui. Não vou mais devagar. Não vou mais falar besteira. Não vou mais enrolar vocês. Perdão. Isso aqui é um review pessoal. É um blog. É um vlog. É uma fala em relação ao anime. Não é uma fala com estrutura. Ou que ambiciona alguma coisa. É simplesmente uma... Uma... Sabe qual é a palavra? Uma confissão. Pode ser? Algo do gênero. Apenas isso. Não é bem confissão, né? É isso. É uma... Alguma coisa que eu não lembro a palavra. Já foi mal aí. Mas é isso aí pessoas. Falou-se aí. Até mais.